O corpo do gerente do Banco do Brasil, Ademiston Rodrigues Alves, que morreu durante assalto no município de Miguel Alves, foi exumado e chegou em Teresina por volta de 1h30 da tarde no Hospital Getúlio Vargas, onde foi submetido a vários exames. Segundo o delegado-geral James Guerra, a polícia já contava com essa possibilidade de exumação do corpo para o processo de apuração do caso. É o que se há de fazer para que se promova um exame o mais completo possível. Ele vai ser submetido a exames de ressonância, exames de raio-x e outros exames que são necessários, além do exame cadavérico em si. Além do Hospital Getúlio Vargas, o corpo de Ademiston também será levado ao IML. A equipe de apuração do caso é formada por três legistas, três peritos criminais, um delegado e a equipe de apoio e de investigação. O delegado James Guerra afirmou ainda que após os exames, outros procedimentos serão feitos para a conclusão do processo de apuração. Quanto aos resultados, isso vai depender da complexidade de cada exame realizado. Esse laudo vai integrar o inquérito policial que está em andamento. Esse inquérito policial já está com muitas oitivas já feitas, muitas provas já produzidas, será ainda feita a reprodução simulada. E todo esse conjunto de informações vem para a conclusão do inquérito, para se afirmar efetivamente o que foi que aconteceu naquele dia e como se deu a dinâmica desses fatos.